Já vivemos 50%, 4 rodadas e 32 jogos da fase de grupos da Copa dos Clássicos de 2020. Agora, faltam mais 4 rodadas para descobrirmos quem serão os classificados para o mata-mata. Se o seu time tá devendo, se ele tá ganhando tudo, independente de como estiver a fase dele, acredite! O tricolor do Arruda e o touro do Agreste não começaram bem na Lampions e precisam desta vitória para animar a sua torcida. Pensando nisso, a Arena de Pernambuco vai ser o palco de mais um jogaço no ano. Se prepare para tudo, torcedor! Nesta quarta às 19h30, você vai assistir ao vivo a partida entre Santa Cruz e Frei Paulistano, na 5ª rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil!